Podem ficar bobasco, não tenho falta, eu já não quero ser Sabe nascido! Vis mim o ajo pessoal, mas tudo mais faço Esperem todas meu papas, tudo menos pra falar Qualquer que eu vim aqui da minha irmã e si quente Eu Georgia e moro para a minha irmã e se piou Vai ver o que nós fomos você Vai guardar bem aí Será que eu queria ir aqui no peço? O que é eu unserer kid?